Fala galera, R4-1 aqui pra falar de uma nova parceria do canal. Pra quem quer levar o CS-Zim pra vida real, a Outland oferece airguns réplicas de armas reais. Mesmas dimensões, marcações, peso, tudo. A Outland tem airguns da Glock e USP 100% realistas. E você consegue 5% de desconto, mais frete grátis com o cupom R4-1. Envio imediato pra todo o Brasil, primeiro link da descrição. Eu, eu. Quer que eu flecho? Vamos ruxar, vamos ruxar, é o flecho. É o flecho, é o flecho. Bora, bora, bora. Não botei muita fé, Gal, não se ia. É o flecho. Não, ali ó. É o flecho, é o flecho. Vai, flechar? Bom, já tá flechado. Então vem. Bang, 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 bang. Aí. Que porra é essa? DCSS2. Olha o cara aqui. É muito bom, abre muito espaço, velho. Matou nessa smoke. Aham. Que isso? O cara no teto da mirada do teto. O cara no teto, mano. O cara para mexer em cima do bom. Caralho, o cara sumiu, velho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele sumiu, ele se escondeu. Você tá em choque? Meu Deus! Caralho! Não, impossível, mano. Que rabado, velho. Caralho, é o David Copperfield, mano. Tem lá, pesado. Vambora, vambora. E aí fica apertando. Eu acho que quando dá... Tem que ser no timing certo, eu acho. Ué. O que tá fazendo aí? Ué, Gal. Aí não, pô. Não, é isso? Ué. Não, pô. Não, é isso? Não, não. Ué. É ter a mãozinha ali. Aí não, aí não. Eu tava olhando só pra garrafa, cara. Olha a mão esquerda aí, cara. Que loucura. Ué, nunca se sabe. O Gal tá querendo, velho. Ele tá querendo. Rasga aí, Ligão. Não foi nada, velho. O cara foi embora. Não foi nada, velho. F***. É duro. É duro, D.W. F***, WTF. Ei, é um cara da nossa equipe. Você me ouve? Não, meu amigo. Eu sou um discurso, irmão. Eu sou um discurso aqui. Você me ouve? Eu sou um discurso aqui. Eu sou um discurso aqui, né? Eu sou um discurso aqui, mano. É, eu sou um discurso aqui. Morto, morto cachorro. Um roado. Beleza, relaxa. Só assistência, velho. Meu amigo, o pai tá jogando. Vem pra casa aqui, mano. Que o pai tá jogando aqui. Tá absurdo, velho. É o que você precisa, meu garoto. Ó, planta, planta, meu filho. Ó, planta. Ó, planta. Tô com o Senac. Vamos lá. Eu vou com o Sekiro, velho. O CS já zeramos, pô. Tá ele. Tem B. Tem B. Tem B. Agora foi bonito, hein? Agora foi bonito. Fala dele, né? Pode, é. Agora... Agora foi bonito. Que bonito, né? Que bonito, velho. Meu canto fica fácil, mano. Que bonito, velho. Passou porta. 2L, 2L, 2L. L. Vamos, time. Vamos. Vamos. Toma. Mas eu matou o Sekiro. Tem B. Uu, tá passando aqui. É, eu não sei não. O que é isso manlo? Ele tava mirando em Smoke. Ou esse cara tá me trelando? E não tá de walls? E aí Força 222 l 2 l não 2 janela Tem mais um tem mais um Liga 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 Que isso velho Ah mano, sério mesmo Fiz a gain na smoke pra te ajudar Gal Olha Olha Então toma vai Galvez Ai se tivesse mais uma bala Nossa você lindo É Como se torna isso galera Você sabe? Opa 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 Opa